Não vou guardar, vou pegar a mão Agora já foi, já viu Não vou guardar, vou ser um fogo e te desprezo Eu ouvi na roda e no diamante, não estava Era pra mim o peixe no cartão de pau E a frase de amor Que no ludo dê-se a mim E a vida, dá pra mim o seu Meu amor, e quando se dava a senhora Vem cá que ela te falou Tô chamando de graça, peste o canto e barou E não vai fazer tudo pra ser Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, vem. 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 Vem.